Se o SUS fosse um filme brasileiro, o trailer seria mais ou menos assim, ó. Neste verão, o maior filme já filmado em uma câmera de celular, em uma fila de hospital. Estrelando ele, Fábio Porchat. Oi, tudo bem? Sou Fábio Porchat, prazer. Ele estava fazendo o seu stand-up. Tudo bom, gente? Beleza, Fábio Porchat? Prazer. Oi, oi. Olha só, eu era gordo, não sei se você lembra. Lembra de mim? Eu era gordo, gordo, gordo. Aí eu fiz aquele negócio de medida sem medida, medida incerta, medida, eu não sei, aquela merda, eu não sei. Aí eu achei que a minha barriga ia emagrecer, eu perdi a barriga, porque eu não consegui enxergar meu pau. Eu não achava meu pau, eu olhava, e cadê meu pau? Não tinha. Aí eu perdi a barriga, comecei a olhar meu pau e continuo sem ver meu pau, não sei cadê, acho que caiu, foi embora. Um dia, Fábio Porchat ficou doente. Ai, meu Deus, sou doente, que merda. Ai, me fudi. E precisou ir usar o seu plano de saúde. Alô, Judite? Judite, não desliga, não desliga. Judite, tu, tu, tu. Ai, que merda, vou ligar de novo. Alô, Alô, Judite? Não fode comigo, não fode comigo, Judite. Tu, tu, porra, será que eu vou ter que ligar a mil vezes? Alô, Judite? Sinto muito, senhor, mas o seu plano de saúde foi cancelado. Não, seus amigos tentaram avisar. Velho, cuidado com o SUS. Seus inimigos tentaram avisar. Velho, cuidado com o SUS. Zacarias tentou avisar. Cuidado com o SUS. E agora? Com participação especial de Marcelo Rezende. Pensa no seguinte. A fila tá grande, correto? Correto. E trilha sonora de um anão possuído pelo espírito de Nelson Ned. Mas tudo passa. Tudo passará. E nada fica. Nada ficará. Estreia mundial em todos os cinemas de Itaguatinga. Você não pode perder. Ai, meu Deus do céu, essa fila não acaba nunca. Ai, que dor. Ai, meu Deus. Ai, finalmente. Finalmente. Finalmente cheguei. Ai, doutor. Doutor, me ajuda, doutor. Será que você pode me ajudar, por favor? Me ajuda, doutor. Bueno. Que passa? Hola, que tal? Ai, meu Deus. Ele é cubano. Que merda. Me fudi. Ai, doutor. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, doutor. Eu sou favor chá. Você pode me salvar, doutor? Bueno. Aqui é o SUS. Não é o Jesus. E somente Jesus salva. Não. Só se encontra a felicidade quando se entrega o coração. Ah! 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 Legenda Adriana Zanotto